tá valendo item Eita, isso vai apanhar igual um monte de mulher de malandro. Curou. Já foi salvo dela. Perdi. Eu não sei. Não vai tirar minha pink não. Eu vou fazer os campos aqui e vou a Heralto. O cara acaba de ardoar Heralto. Heraldo ali embaixo. Ou ele ardoou aqui ou ele ardoou aqui. Meu deus, meu flash! Duda nesse cara Ah, ele tem smite, mano. Acabou de smitar? Nossa, ele perdeu E ultravessado Não sei o que ela tentou fazer, mas acho que ia tentar matar o Seth Ela matou o inimigo Olha, ela tá machucando, velho Ó, o Tring aqui, o Tring aqui Mata ela Hum, nossa, quase Eu dou o Kip nela, velho Ela te mata, hein, galera Ah, tem a Kate aqui, velho Vai mexer isso, só Vou dar B aqui nessa Ward Ou não Mas aí é sacanagem Aquele pau aí Aí ela se trolou Eu tô travando Vai só rolar e fazer Ó, Miguel, faz esse itenzinho aqui É bom Sou um main, cara É só você jogar com esse boneco O cara aí, o cara aí, o cara aí, o cara aí O que é isso? Tem um aqui, Tring aqui Se ela pegar a visão, ela tem outra Ah, ele tá me procurando Não, ela só pegou a visão Eu não posso gastar o W, não Ela tem visão aqui Não vou chegar a tempo Ela tá no tanque Ela me mata mesmo aqui Ela me mata mesmo aqui A gente vai cair Não acredito, velho Nossa, que bom Caraca, mas tem uma galera aqui Que surpresa aí Vamos unir nosso inimigo Olha o Tring daqui Nossa, três tapas Ai, eu não consegui untar, velho Ai, era pra eu deixar pulada Cara Cara que eu não consegui untar, mano Ser útil, esse terminei, olha A cara A Kali tá muito louca A Kali tá muito louca Pega ela, né A Kali tá louca A Kali tá louca Mano, se eu consigo Utar O inimigo foi eliminado Não, agora Não dá dano Eu não tô, eu não tô Nossa, ele ultou Eita Não dá dano Não dá dano Ah Ai Não dá dano Não dá dano É Não dá dano Eita! Eita! Ele tá expaticado mesmo. A Evelyn, cuidado! Alguém mata a Evelyn, alguém mata a Evelyn. Você faz? Faz. Toda vez eu morro. Ah, se a gente faz isso aí que eu vou levar o mid. Tá. Toda vez. Acho que uns zones agora. Ah, vou laçando o pai, vou laçando o pai. Toma, toma. Valeu. Eita! 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 Eita!